Fala galera, mais um vídeo do canal PlayHard, que é o meu nome do YouTube, pra quem não me conhece, meu nome é Bruno, pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo, e galera, ontem eu trouxe um vídeo falando muito aí sobre o lançador, e nesse vídeo eu comentei aí que o pessoal não tava usando tantos lançadores pra guerra, mas em compensação, estavam usando muito as Valkyrias nível 5, parece que finalmente com essa mudança aí que fizeram na Valkyria, deixando ela mais rápida pra dar o primeiro ataque, depois que ela atinge a posição certa, elas pararam de ser a tropa mais inútil do jogo, dando esse lugar aí no momento pros lançadores, e começaram a aparecer muito em guerras de elite, em guerras de alto nível, CV11 contra CV11, e o Ed do In The Dark, parceiro do canal PlayHard como sempre, cedendo replays muito tops de ataque, mandou pra mim aí dois replays com Valkyrias e Corredores, pra compartilhar aqui pra vocês, você pode reparar aí que essa guerra era entre dois clãs da família In The Dark, que é o In The War e o Geren War, esses clãs aí foram criados pra separar um pouco os membros, que não gemaram tudo de cara, que não tem tudo maximizado, que tão farmando um pouco aí as novidades da atualização, então eles criaram esses clãs secundários, pra fazerem guerras entre eles, e testarem novas estratégias de ataque, eu achei essa ideia muito top, então fica a dica pra vocês aí que tem clãs sérios de guerra. Finalizando esse primeiro 100% aí de Corredores e Valkyrias, vamos ver o segundo ataque que o Ed mandou pra gente. Galera, diferentemente do primeiro replay que o cara tinha levado mais Corredores que Valkyrias, nesse replay que eu tô mostrando agora, o cara tá levando praticamente só Valkyrias, 18 Valkyrias nível 5 e 4 Corredores aí no nível 6. Você pode ver que ele tem também o Grande Guardião nível 20, a vila que ele tá atacando é uma vila muito boa, centro de Vila 11, não tá tudo maximizado ainda, mas já tá bem perto do máximo aí essa vila. Como eu falei, esse clã aí foi criado pra colocar a galera que não gemou tudo de cara depois da atualização, no In The Dark oficial, o pessoal que tá lá é o pessoal que gema tudo na hora e quer ter a vila maximizada na hora sem conversa, o pessoal lá realmente tá entre aí a elite das guerras e de subir troféu do Clash of Clans, ele começou esse ataque aí com uma Queen Walk, essa estratégia que todo mundo já conhece, assim que a rainha terminar de rodar e as Valkyrias entrarem em ação, eu volto aqui pra vocês. Galera, ele abriu um compartimento muito bem aberto nessa vila, com feitiços de terremoto, e aí ele vai entrar com as 18 Valkyrias que ele levou, prestem atenção na destruição que elas vão causar. O pessoal tá fazendo muito isso, usando a habilidade do Grande Guardião, na hora que a artilharia Águia vai dar a primeira porrada nas Valkyrias, senão ela causa um dano em área ali e destrói muito aí as Valkyrias, causa um dano absurdo na vida delas, e ele usa um feitiço de fúria pras Valkyrias acelerarem naquele compartimento que ele abriu no meio da vila, já derrubam aquela artilharia Águia, já derrubam Torre Inferno, várias defesas importantes que estavam no meio da vila, e aí ele joga os corredores lá por baixo, pode reparar que ele levou muitos poucos corredores, mas isso não importa porque eles fizeram a função deles, ele conseguiu utilizar esses corredores junto com o feitiço de cura, pra destruir várias defesas da lateral ali debaixo dessa vila, e as Valkyrias foram lá pro meio, distraíram um monte de defesa, os heróis foram lá pro meio e foram limpando o que sobrou dessa vila, a Valkyria tá muito boa porque ela tem um ataque bom, ela tem uma vida boa, ela se move rápido no campo de batalha, e ela tá batendo muito rápido assim que ela chega na posição que ela precisa estar, podem se preparar aí que elas vão ser uma tropa muito utilizadas daqui pra frente, deixando pra lá aquela fama de tropa que ninguém usa e ninguém quer upar. Galera, como vocês viram aí com essa atualização mudou muita coisa no jogo, tem muita coisa nova aparecendo, e aqui no canal PlayHard vocês vão ficar por dentro de tudo, se forem aparecendo estratégias com Valkyrias pra centro de vila mais baixo, porque afinal a mudança aí na velocidade de ataque mudou pra todas as Valkyrias, não importa se é nível 5 ou não, eu vou trazendo aqui pra vocês, vou pedir agora pra vocês 3 coisas que são muito importantes aí, a primeira é se você não é inscrito no canal, se inscreve aí que você vai ficar por dentro de todas essas estratégias, a segunda coisa, deixa o like no vídeo se você curtiu, se você tá curtindo ver o Clash mudando, novas estratégias aparecendo, eu tô muito feliz de ver essa mudança, então eu já vou dar o like no meu próprio vídeo, e vocês também ajudem aí dando o seu like, e a terceira e última coisa, eu vou deixar um link de um vídeo aqui na descrição, que é o link do meu parceiro Ed, que mandou esses replays aqui, pra eu mostrar pra vocês, bora clicar nesse vídeo dele, vamos lá nos comentários dele, ele fala inglês, mas ele conhece o nome do canal mais insano do YouTube, então comenta lá, PlayHard, se você souber falar inglês, manda alguma coisa em inglês lá, falando que eu dei a moral, porque ele me ajuda muito, e é nóis galera, tamo junto, canal PlayHard, valeu, fui!